o preço mais barato de inserado tá na casa da cita o preço mais barato de cita por autônomo tá na casa da cita e o preço de ruta e contenção mais barato que tem tá na casa da cita e aquela paradinha básica né no quarto de costa o bocete já abastecei abastecei o que não está tomando vamos estacionar ali para fazer um negocinho já estou morrendo na fome a rada não foi tanto para frente só o ouro é o jogadinho é ó já dá uma moralzinha lá bora dá uma moralzinha lá pro loquete lá ele fez um canalzinho no youtube também ele e o lily lily batateiro e loquete tomateiro beleza dá uma moralzinha pra ele lá se inscreve lá e deixe seu like e ativa o sininho das notificações ok agora vamos comer que eu to com fome meu deus passei o papá não dá de fazer o papá ó ó ó é os guris bora comer bora comer os guris pai da indóida uuuu bora dale bora dale e aí e aí e aí e aí e aí e aí é aí É isso aí. É, eu acho que não é ruim. Não é? Não é? Não é? Rio de Janeiro Ahhhh! Ahhhh! Tá tendo ainda ainda. É o que é? Vamos ver. O que é essa? Não é essa a parada? O que é isso? 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 Não quer dar eco nessa seca, olha lá, quem é aquele gatão lá, olha aí, eu tô tranquila Não, o licopano, o acima é o de vento da velocidade Vamos meter na caixa de breta Música O que é isso? O que é que o freio motor bom não faz, né? O que tem o reche? O que tem o reche? Abre. Abre o reche. Vamos ter uma vacação. E a outra filha. Abre o reche. Então tem que ser uma vaca. E aí E aí E aí E aí E aí E aí De boa, alto! Como é que o salmínio assim, hein? Aaaaah! Está descendo na fé! Não ganhou nada! Não ganhou nada! Uhul! Levanta mais! Uhul! Depressão! Depressão!